Olha, parabéns para o governo que está aí lutando com todas as forças para defender o direito dos motoristas do Uber. E vem mais coisa boa por aí, hein? Além de todos virarem CLT, ter que ter carteira assinada, agora vamos ter auxílio alimentação. Que coisa boa, hein? Durante a audiência, ele disse que os trabalhadores de aplicativos devem ter garantia de receber pelo menos um salário mínimo. E você não vai nem precisar trabalhar. É só você logar o aplicativo, ficar aí deitado na sua cama ou no seu sofá e pronto, você vai ganhar um salário mínimo. Confia, você não vai ter que trabalhar X horas por dia, talvez ter um horário certo para trabalhar. Não, isso não vai acontecer. A Uber simplesmente vai te dar um salário e pronto. De acordo com uma cena, o presidente da república determinou um grupo de trabalho com a participação de oito ministérios, duas associações de empresas, bem como representantes dos motoristas e entregadores, vulgo sindicato. Eles estão realmente interessados nisso aqui. Mas será que eles estão realmente interessados em proteger esses trabalhadores ou em arrecadar mais dinheiro? Vamos ver aqui, ó. Entre os temas tratados na regulamentação estão as condições de trabalho, assim como jornada, segurança, remuneração e previdência. Olha lá! Então a Uber vai ter que pagar um dinheiro para o governo, onde ele vai ficar com a parte, né? A maior parte, e você vai ter uma previdência. Que coisa boa! Isso também não vai sair do seu bolso. É a Uber que tem que pagar. Nós discutimos, por exemplo, a necessidade de auxílio alimentação para esses trabalhadores na composição de remuneração mínima, que é um salário mínimo, que ele quer um salário mínimo ali de base e também ali o vale alimentação. Tudo saindo do bolso da empresa. E o ministro do trabalho falou que mesmo eles impondo todas essas condições à Uber, ela não vai deixar o Brasil. Que ele ouviu aqui, ó, de um representante da empresa, ele ouviu. Não tem nada escrito, ninguém falou. Ele está falando que ouviu. Que o mercado brasileiro é o que desperta o maior interesse nesse momento. Então, ele desperta o maior interesse do jeito que ele está agora. A partir do momento que vocês querem colocar esse monte de coisa, esse monte de imposição à empresa, aí o mercado passa a não ser mais interessante para eles. Aí eles podem parar de agir, de trabalhar, de existir aqui no Brasil. Eu não estou falando para a Uber ir embora. Não é disso que se trata. Eu não chamei eles para vir. Não vou falar para eles irem. Declarou em evento promovido pela Central dos Sindicatos Brasileiros. Pode ter certeza de uma coisa. Os trabalhadores e trabalhadoras que hoje trabalham para a Uber não ficarão sem oportunidades. E quem vai dar essa oportunidade para esses trabalhadores? Vê que ele já está falando, não ficarão sem oportunidade. Ele falou que a Uber não vai embora. Mas aqui ele já está dizendo que não ficarão sem... Então, ele já está contando que pode ir. Não ficarão sem oportunidade. E por que terá oportunidade se eles continuarão trabalhando no Uber? Me parece que não está tão garantido assim não. E você? Você está feliz? Vai ganhar um ticket? Um salário base? É isso que você quer? É verdade? Eu já mostrei em outro vídeo, mas eu vou mostrar aqui novamente a situação da Uber de 2016 a 2022. Isso aqui é prejuízo, tá gente? Isso aqui é bilhão, tá? São bilhões e bilhões de prejuízo. Então, a empresa vem acumulando prejuízo. Então, eles não têm lucro. Já que eu não tenho lucro, o que eu vou fazer? Vou pagar a NSS. Vou pagar a ticket de alimentação. Vou colocar todo mundo na CLT. Vai ser desse jeito. É claro. Pô, a empresa já não tem lucro. E se ela pode ter um prejuízo maior, por que não ter? Já está na merda mesmo, né? Bom, eu não sou Uber. Eu não trabalho na Uber. Mas tenho amigos que trabalham. Tenho amigos que trabalham ali CLT e saem para complementar a renda ali. Ou tem um dinheiro extra fazendo ali algumas corridas. Conheço pessoas que começaram a trabalhar de Uber e não quiseram mais procurar emprego. Viram que, pô, legal. Faço o meu horário. Tiro mais do que se eu estivesse numa sapataria. Se eu estivesse, sei lá, de garçom. Então, tem muita gente que pegou e virou praticamente o seu trabalho. Não. Eu prefiro trabalhar desse jeito. Agora, tem aqueles que são iludidos com essas promessas. Porque muita gente acha que isso realmente vai ser bom para eles. Ele vai ter um salário base. Ele vai ter ticket de alimentação. Nossa, é o lobo em pele de cordeiro. Vamos lá. Vamos dizer que a Uber aceite todas essas condições. Ela já vai iniciar o mês com todos esses gastos. E como ela vai pagar? Ela vai tirar do bolso? Acabei de te mostrar que ela não tem dinheiro. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que aumentar as corridas. Então, as corridas vão ficar mais caras. Que já não estão baratas. Hoje, já. Eu olho aqui. Eu vejo o preço até o meu trabalho. Às vezes, é melhor ir de ônibus. R$0,25 para eu ir daqui até ali. Quando as pessoas racham, ficam barato. Mas eu, sozinho, ir até o trabalho R$0,25, o ônibus é R$6. Tem gente que prefere gastar R$6. Ah, mas tem um conforto. Mas tem gente que não tem dinheiro. Dinheiro. Então, ficando mais caro a corrida do Uber, porque ela vai ter que pagar todos esses benefícios aí e pagar o governo, o que vocês acham que vai acontecer? Mais pessoas irão usar o aplicativo ou as pessoas vão acabar optando a voltar a andar de ônibus porque as corridas estão muito caras? Então, hoje você consegue tirar três salários mínimos aí no Uber, você vai ficar com aquele salário lá, né? Porque tu já garantiu o salário mínimo, legal. Só que as suas corridas diminuíram, menos pessoas estão usando o aplicativo. E você não vai bater mais aqueles três salários mínimos que você ganhava. Eu conheço gente que ganha até mais. O cara que só vive de Uber, ele consegue tirar uma grana boa. Mas o que vale é ter os direitos. E também eu queria dizer que eu acho que a Uber não bateu na porta de ninguém para você ir trabalhar. Você fica desempregado. Aí você vê na Uber uma oportunidade de continuar pagando suas contas e sustentar sua família. Aí você fica maravilhado. Nossa, graças a Deus tem Uber. Uber é maravilhoso. Aí o Uber vira o teu trabalho. Aí você começa a demonizar o aplicativo que te salvou quando você foi mandado embora. E aí você começa a querer ter os direitos que você tinha no outro trabalho, que você perdeu nesse mesmo aplicativo. E você vai entrar na mesma situação que você estava antes, cheio de direitos. E uma hora você foi mandado embora e ficou sem trabalho. Que é o que pode acontecer com todos os funcionários, que não são funcionários, todos os colaboradores do Uber. Se isso tudo for imposto guela abaixo, a empresa, meu amigo, a empresa não aguenta. Ela vai embora e você vai ficar desempregado. E o governo, ele não vai te arrumar emprego, não. O governo não arruma nada para ninguém. É, na verdade, arruma para os amigos do rei. Mas me diz aí, você que trabalha no Uber ou tem alguém que trabalha, me diz como é que é a experiência. Me diz se você prefere ter ali um CLT, um salário mínimo, ticket e ver a corrida subindo. Não tem como, não tem mágica, tá? Se a empresa tem despesas maiores, ela tem que pegar esse dinheiro de algum lugar. Então esse dinheiro vai ter que refletir ali nas corridas. E corridas caras vão resultar em menos clientes e menos ganhos para o trabalhador. Estou errado? Comenta aí que eu quero saber, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado!